Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo muito a Deus por você existir, por você estar aqui me assistindo Quero deixar aqui pra você o versículo do dia Apocalipse capítulo 1 verso 8 Tá aí a palavra de Deus pra sua vida Pra que você possa confiar no Deus de toda graça, o Deus de toda criação Deposita sua esperança nele, deposita sua ansiedade nele Ele é poderoso pra te guardar e preservar você no dia de hoje Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre um são Olha aí o que é um são, como adquirir um são, pra que serve a unção, qual é o poder da unção Pra participar comigo no programa de hoje, me ajudar aqui no debate Apresento ele que é pastor-presidente da 2ª Igreja Batista de Santa Cruz É pastor interino na PIB do Marcos 7 e é coach também, Ivan Cunha Bem-vindo a Antenados na Geral Boa tarde, Pablo, muito feliz mais uma vez estar aqui pra gente falar um pouquinho da palavra, do reino de Deus Dá um abraço pra Santa Cruz, pra PIB do Marcos 7, né, mais um desafio que Deus está nos dando Desde dia 1º de outubro a gente assumiu essa igreja no interinato Que Deus nos abençoe lá naquele lugar, tá E que Deus também nos elucide aqui, pra gente falar um pouquinho da unção que Deus nos dá, amém? Muito bem, e pra participar comigo também convido ele que é bacharel em teologia Pastor da Assembleia de Deus também em Santa Cruz, olha aí Sérgio Tacosta, bem-vindo a Antenados na Geral Muito obrigado, mais uma vez estou por aqui Eu quero dizer que, sobre a unção, tem dois tipos de unção que você ganha de todo mundo aqui Que você é igual o Pedro, você anda por cima das ondas de uma prancha de surf Também é uma unção Deixa de ser uma capacitação Claro, enquanto tem gente correndo das ondas, você está atrás dela E eu aprendi com o mestre, hein? Ele ensinou a gente lá na Bíblia Tu vai ler ali, né? Ele é andando sobre as águas E se eu tomar um caldo, ele vem também subberto, né? Ajuda com a sua mão poderosa Obrigado aí, Sérgio Pra participar também convido ele que é pastor do Ministério Plena Paz Em Santa Cruz, Rio de Janeiro Marcelo Ferreira Seja bem-vindo a Antenados na Geral O povo de Santa Cruz está em peso aqui hoje, né? Graças a Deus, boa tarde É um prazer estar com os companheiros, juntamente com você Com a direção do Espírito Santo Poder abençoar muitas vidas com esse debate que vai ser pra edificar vidas Muito bem, seja bem-vindo também Ele que é pastor na comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu É músico, compositor e estudante de Piscanales, Márcio Gonçalves Olá, meu querido Pablo, pastorzão Prazer estar aqui com você Quero cumprimentar os nossos irmãos aí, telespectadores de casa Espero poder contribuir um pouco com esse tema E tenho certeza que será bem edificante Quero cumprimentar também meus amigos, colegas pastores Estamos aqui pra poder aí, juntos nesse tema Poder trazer um pouco de ilucidação pro povo de Deus Maravilha! Vamos lá então, pastores, aqui pra abordagem do dia Durante toda a narrativa bíblica é usada o termo unção Deus ungiu seus profetas, ungiu seus escolhidos Derramou unção sobre os seus A unção representa o derramar da capacitação de Deus Para aqueles que ele escolhe Mas qual é o real poder da unção? Vamos lá, pastores Qual é o poder da unção? Já que a gente fala tanto de unção nas nossas igrejas Pregamos sobre unção A Bíblia usa unção Pra que serve unção? O que é essa capacitação que o homem recebe de Deus Quando a gente nomeia sobre unção, né? Como é que a gente pode decifrar unção, pastor? Acho que primeiro, Pablo, a gente precisa fazer uma separação Sobre o que acontece no Velho e o que acontece no Novo Testamento Na sua abordagem, né? Você falando que Deus ungiu os profetas Ungiu os reis Ungiu um monte de homens e realmente o fez Mas Deus não ungiu a Jesus Ele declara que Jesus é o ungido dele Após Jesus sair do batismo Feito por João Batista Então Jesus é o ungido E aí muda uma concepção Que a gente não vai ver Jesus ungindo os discípulos mais Pelo menos não a unção Como a gente vê no Antigo Testamento A unção, a partir daí, ela é A unção de Deus Jesus Cristo é o ungido E todos aqueles que estão ligados em Jesus Ligados na videira Ligados em Cristo Esses são ungidos E prontos para fazer as obras como ele fez Eu acho que é interessante a gente fazer essa divisão Pra gente não criar Nenhum tipo de confusão Porque o que acontece no Velho Testamento é uma coisa O que acontece no Novo Testamento é outra coisa Essas coisas são interligadas Uma coisa aponta pra outra Não é desmerecimento de época nenhuma Mas hoje nós estamos no tempo da graça E a unção hoje Ela é pra todos aqueles que estão ligados no Senhor Tem unção? Muita unção Tem poder? Tem muito poder Em Deus A partir de Deus A partir da minha ligação com Cristo Podemos fazer todas as coisas que ele fez na Terra É o seguinte A Bíblia relata Tudo que o pastor disse está certo Inclusive está escrito que Jesus foi ungido Com o Espírito Santo Não foi ungido com óleo natural Mas o óleo é o símbolo da unção E o óleo era usado pra comida Vemos que Elias Junto, quando chegou naquela viúva Ela só tinha um pouquinho de azeite E de farinha O azeite também era usado pra colocar nas lâmpadas Esse azeite que era pra usar nas lâmpadas Também era usado para curar enfermidade Quando misturado com bálsamo de gileade E também esse mesmo azeite misturado com algumas essências Virava perfume Virava perfume E tem o azeite da unção também Tudo no santuário era ungido Tudo no santuário A vida dos homens de Deus era derramar a unção No Novo Testamento Muitas coisas mudaram Do Velho Testamento Aquela tradição Aquela tradição de derramar óleo Na cabeça do homem Pra ungir Ainda continua no Novo Nós vemos que Agora tem pessoas que não derramam óleo Tem pessoas que oram Só igual o apóstolo Paulo E eles são ungidos A unção era usada pra pessoa que tinha que jejuar Aí colocava unja a tua cabeça Quantos jejuários Jesus explicando A unção tem vários motivos O importante é saber Eu sei aonde vende a unção Eu sei o endereço Eu sei o preço que custa Não é barato É caro Entendeu? Aonde vende? Endereço Reino do céu O preço que custa Consagração Quem não se consagra não vai ter unção nenhuma E ela é condicional Tem que ter santidade Podemos perder a unção Igual o Sansão perdeu Podemos reconquistá-la de novo Igual o Sansão reconquistou A unção custa caro E o que a unção Ela faz na vida do homem, Márcio? Então, eu concordo com os pastores Eu penso que A gente tem dois momentos na Bíblia Que é realmente o Antigo Testamento E o Novo Testamento A unção é a capacitação de Deus Para a realização de um propósito Porque a unção sem um propósito Ela deixa de ter a sua funcionalidade Então, qual é o propósito da unção? No Antigo Testamento Nós vemos ali Deus ungindo reis Sacerdotes e juízes Para cumprir um propósito Porque essa unção era restrita E nós vamos caminhar dentro da Bíblia E perceber que a unção tem que ter um motivo Qual é o motivo de ser ungido? Quando nós olhamos para Isaías 61 Que é um texto messiânico O próprio Isaías vai dizer Que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim O Senhor me ungiu para A unção é para a realização de um propósito Então, eu creio que A unção de Deus sobre a vida de um homem Sobre a vida de uma mulher É uma capacitação extra Que na sua condição humana, natural Ele não vai realizar aquela obra Então, eu digo que a unção é Você e Deus Na minha visão teológica Você e o Espírito Santo Trabalhando juntos Porque tem pessoa também Deposicionando tudo na unção Que a unção vai resolver Inclusive, nessa sua fala No Novo Testamento Usa-se muito pouco o termo unção E muda-se o termo Que é o termo eclésia da igreja Porque aí sim Aparece a figura da igreja Que é o Senhor me separou para A igreja separada para São os ministros separados Para alguma coisa Paulo também fala sobre Enchei-vos do Espírito Exatamente Enchei-vos do Espírito Eu queria ir mais profundo Na essência desse debate Porque Um são Ao pesquisarmos A gente vai ver que A origem da palavra grega Crisma E o latim vai puxar Vai parar em Cristos E aí nós vamos perceber Que o mais divulgado é Cristo Que significa o ungido E você vai para o hebraico Você vai encontrar o termo Messias Que significa também Você vai se deparar com o termo O ungido Então como é a sombra dos bens futuros Toda a aprovação de Deus Usar o azeite O óleo Sobre alguém Ou sobre utensílios Como era feito dentro da tenda É no objetivo de mostrar A presença de Deus A aprovação de Deus Sobre a vida de alguém E sobre coisas que ele queria Que no Antigo Testamento Fosse respeitado Porque tinha um motivo futuro Referindo-se ao seu filho Por isso o ungido vai parar em Cristo Ou seja Eu resumo a minha fala Nessa primeira parte Dizendo que Unção Nos dias de hoje É Cristo em nós Cristo é o ungido de Deus E essa unção Que a gente chama na igreja De derramar o óleo na cabeça Do homem e da mulher É pedagógica Ou existe algum mistério Algum misticismo ali Agora vai começar o debate Eu acho que é importante Falar sobre isso Porque às vezes a pessoa Está ali tomando um banho De óleo E aí quando sai ali Continua a mesma vida Então parece que é Algo pedagógico É algo assim Como é que a gente É simbólico? Como é que a gente entende? Não, não é simbólico É a maneira que Deus escolheu Para separar E habitar dentro do homem Diz a Bíblia Que Deus chamou Samuel E disse Tenho rejeitado Saul Agora pega a tua botija de azeite E vem E vem Diz que depois que Deus Ungiu o Davi Usando a Samuel Diz que o Espírito de Deus Se apoderou dele O óleo foi derramado na cabeça Depois do óleo O Espírito de Deus Se apoderou dele Você vê que Na hora que o Espírito de Deus Se apodera daquela pessoa Ele tem uma unção Aí tem gente que Faz confusão Unção é dons espirituais Ou dons ministeriais Aí Tirou do Espírito de Moisés E colocou em 70 homens Moisés continuou vivo Tem gente que fala assim Não, mas Ele vem na virtude de Elias Que é o João Batista Aí tem gente que diz É a reencarnação De Elias Inclusive se vestia até igual O João Batista Com a mesma roupa Tinha um cinto de couro Pelos peitos Igualzinho Vestido igual Então Aquelas pessoas Que tinham aquele misticismo De acreditar na feitiçaria Dizer que era uma ressurreição De Elias Mas Elias não morreu Elias foi vivo Foi vivo pro céu Ele não morreu Tirou do Espírito De Moisés Colocou em 70 homens Tirou do dom Ministerial De Moisés Que ele tinha um ministério Colocou em 70 homens Para ajudar na obra Do ministério Elias não sabia Que havia outros profetas Também Que estavam sendo escondidos Com o mesmo ministério dele Hoje tem muitos Os que têm o ministério De Elias Então pra você Sérgio O óleo tem alguma coisa Ali misteriosa Deus escolheu E pastor Queria ouvir também A opinião dos pastores Eu prefiro ter cuidado Quando digo que Deus fez Escolheu alguma coisa Prefiro ter essa prerrogativa De pelo menos Gerar dúvidas E ter cuidado Porque afirmar É um pouco complicado Porque Eu vejo Deus fazer isso No Novo Testamento Vejo de verdade Em várias formas Mas não vejo Deus fazer isso hoje Não vejo no Novo Testamento Deus fazer isso Em momento algum Não vejo Jesus Fazer isso No Novo Testamento Então Como já foi falado No bloco anterior Pelo pastor Marcos Pelo Marcelo Tinha um motivo Para isso acontecer No Novo Testamento Não existe mais motivo Para acontecer No Novo Testamento Não existe Quando eu vejo O pastor Sérgio Quando o pastor Sérgio Citou Davi Eu achei muito interessante A citação dele Porque Davi É ungido Com óleo E a Bíblia Vai falar Que o poder De Deus Se apodera De Davi É super interessante Isso Porque Davi Já tinha matado Um urso E um leão Então sem essa unção Sem essa unção Mas tem um problema Aí também Vamos Jesus não fez milagre Nenhum Enquanto não recebeu O batismo Com o Espírito Santo Essa unção Sim, mas não tinha óleo A gente está falando Do óleo agora Bom, mas agora Eu estou falando Que ali é o símbolo Do Espírito Santo Do Novo Testamento Símbolo perfeito Símbolo perfeito A unção Revela coisas No Velho Testamento Diz que Deus revelou A Moisés Um lenho Tinha um montão De lenho ali Jogou o lenho Na água Sarou a água Jesus Jesus agora No Novo Testamento No Novo não tem Essas figuras Jesus no Novo Testamento Curou um cego E cuspiu no lodo Fez coisas que se hoje Eu fizesse aqui O pessoal dizia Pô, pastor é porco Entendeu? Cuspiu no lodo Mas não gerou doutrina Eu acho interessante Não se pega lodo E cura o olho de ninguém A unção ensina coisas Manda a gente fazer coisas Que nós não entendemos A Bíblia relata Que no Novo Testamento Teve muitas coisas que Por exemplo, Pedro Falou com Ananias e Safira E o Deus matou os dois O que é isso? É a unção de Deus Que ensina Que revela Que mostra Entendeu? Vamos prestar para um break Quero ouvir a opinião Do Marcio e do Marcelo também O papo só está esquentando aqui Tem três blocos pela frente Não sai daí não, viu? Pega papel e caneta Anota tudo aí Vamos crescer junto Vamos para um break Vamos para um rápido intervalo Atenados vai e volta Já, já Estamos de volta aqui Segundo bloco Atenados na geral Falando sobre o poder da unção Lembrando que esse programa é seu Você é e sempre será o patrimônio Da Boas Novas Participe comigo O telefone vai estar passando aí Debaixo da sua telinha Manda para mim perguntas Textos, temas Grava um vídeo no WhatsApp A sua participação é muito importante Visita o canal que temos no YouTube Página que temos no Facebook Você é o patrimônio Um beijo grande para você Que manda sempre para mim aqui Mensagem de gratidão Dizendo que é abençoado Pessoas dizendo que sai correndo trabalho Para ir em casa ligar a TV Para assistir Isso é uma bênção O nosso patrimônio é saber Que você está sendo muito edificado E abençoado Muito bem Pastores, parei aqui no Marcelo E o Márcio também vai colocar aqui a contribuição Sobre esse óleo Existe algum mistério nesse óleo? É pedagógico? É só um símbolo? Como é que a gente pode entender? O mistério é o Cristo revelado, né? Ele é um gido Como nós já havíamos dito no bloco anterior Mas eu entendo que Deus não se entristece Mesmo eu tendo Esse conhecimento A respeito Do que ocorria no Antigo Testamento O que ocorre agora No tempo da graça em Cristo Deus não se entristecerá Comigo Uma vez que Suponhamos Venha alguém ser consagrado A presbítero Ou o corpo diaconal E seja derramado o azeite Sobre a cabeça dele Deus não se entristecerá comigo Porém eu entendo que Cabe uma reflexão Quando Digamos que eu cometi O simples erro De Não ter verificado O azeite ali Na igreja No dia da consagração Não tem o azeite Eu esqueci Cometi um equívoco Não vou consagrar Uma vez que Essa pessoa é vocacionada por Deus Uma vez que a capacidade de Deus Vem sobre ele Então Não vamos mais fazer Porque não tem azeite O azeite ele representa Essa capacitação de Deus Que foi colocada através de alguém Porque a palavra unção já quer dizer Uma Algo sendo feito sobre a vida de alguém Então a gente pode entender Que é apenas uma confirmação pública Tipo o ato do batismo E da ser Que é o ato simbólico Será que é O óleo também entra assim Como símbolo Apenas como manifestação pública Olha só Estamos reconhecendo aquilo Que esse homem já testemunha Será que seria Mais ou menos por aí? Bom Pablo Eu penso que no antigo testamento O óleo tinha um sentido específico De consagrar alguém De separar Uma vez que esse óleo Vinha sobre a cabeça Por exemplo Do sumo sacerdote Ele estava sendo investido De autoridade Para cumprir um propósito Então Eu percebo que A partir de Cristo Tudo aquilo que era Os bens futuros Estava sendo Aguardado Vai se completar Em Cristo A partir de Cristo A gente vê Uma A gente percebe Um outro foco Sendo direcionado Em relação a óleo Porque o óleo No antigo testamento Não era só usado Para unção Era usado Para alimento Era usado Para doenças Era usado Para uma certa Impermeabilização do corpo Numa travessia De um deserto Então tinha uma função Eu percebo também Que o movimento Pentecostal Acaba Trazendo certos Costumes Que não é bíblico Não Não condeno Quem faça Costurando o véu Será que estão Trazendo algo Do antigo testamento Sim, sim Muitas coisas Por que? Acho que o Brasil Nós somos um país Muito místico Muito misticismo A gente quando fala de fé A pessoa parece que Quer tocar em alguma coisa Da mesma forma É um são Eu percebo que Esse movimento Pentecostal Da década de 90 Kenneth Reagan A própria Catarina Kumi Que vem trazendo Esse movimento De um são do riso Aí começou a classificar Um são Que são movimentos Eu creio nos movimentos Que o Espírito Santo faz E na manifestação Dos donos Mas não vão colocar nome Título, né? Aí começa um são do riso Aí começa um são do emagrecimento Essa é nova, né? Aí é um são do pó de ouro Mas, entrando na sua fala Mas, entrando na sua fala O movimento pentecostal Sem generalizar Sim, sim Existem pessoas Muito cientes Exatamente E que também não aceitam Esse tipo de coisa, né? Todo mundo pensa que é igual A unção, gente Até para ungir Quem já é ungido É com óleo Tem coisas no Velho Testamento Que continuam no Novo Diz que a mulher chegou Ungiu o pé de Jesus Ué, o pé de Jesus não era ungido? Mas, como é que é isso? Está doente? Chama os presbíteros da igreja E ele ungirá com azeite santo Ungirá para quê? Para curar o enfermo Entendeu? E a oração, né? É a oração da fé Curará o enfermo Mas aí são tipos de pecado Se ele é um perdoado Fala de perdão de pecado também Porém Quando há uma consagração de pastores As pessoas ainda usam Ainda usam o ritual De derramar o óleo Sobre a cabeça da pessoa Porque no Velho Testamento Isso se fazia E no Novo Não existe lugar nenhum Que foi abolido isso Eu queria um pastor Que me falasse No capítulo tal No versículo tal Foi abolido isso Eu lembro também Que os apóstolos de Jesus Eles não foram Derramar o óleo Sobre a cabeça dele Entendeu? Jesus não derramou o óleo Mas ali estava O dono da unção Ali estava o Senhor O ungido É o poderoso O ungido Que chamou ele Na hora que chamou Já ungiu Soprou sobre eles O Espírito Santo E eles não falaram em línguas Não falaram em línguas Se expulsaram o demônio Curaram o enfermo Mas esses mesmos homens Que foram de dois a dois Curando enfermos Expulsando o demônio Debaixo dessa unção de Jesus Tiveram que aguardar No pentecoste lá O revestimento de poder E falar em línguas estranhas Ser batizado mesmo Essas unções são superpoderes Ou é poder para frutificar Poder para Existe a qualificação De dons espirituais Que é o poder sobrenatural O dom da fé O dom de milagres E existem os dons ministeriais A pessoa está fazendo Muita confusão nisso Muita confusão Nesse negócio aí Ministerial Fala de serviço de Deus Através do homem E os dons espirituais Fala de Deus Poder de Deus Que você falou Poder de Deus Através do homem Eles ainda existem No novo testamento E no velho Na minha igreja lá Tinha uma criança morta lá Aí o Espírito Santo Revelou que a gente ia orar E a criança vivia Fizemos a oração A criança viveu Uma senhora paralítica Entrou lá Nós oramos Uma paralítica Saiu da cadeira de roda E foi aquela festa Dentro da igreja Isso é o que? É alguma coisa nossa? É a pergunta que você fez É uma unção sobrenatural Que está sobre nós Entendeu? Nada É Da nossa carne Funciona Isso independe Independe de ser pastor De ser preguiçao Depende Eu penso que a partir Da perspectiva Da descida do Espírito Santo Em Pentecoste Mudou Essa coisa do óleo Muito óleo Isso aí A partir do Espírito Santo Ele é o óleo da unção Na nossa vida Nós vamos ver A gente fala muito de unção A gente tem que tomar muito cuidado Por quê? Tem alguns homens de Deus Realmente Que estão se tornando Super homens de Deus Garantindo tudo na unção Eu penso que a unção é importante Mas o caráter é mais importante Do que a unção Eu vejo muitos homens de Deus Usados por Deus Que são uma bênção Mas não se submetem A uma autoridade Porque a unção Ela está submissa A uma autoridade O poder A consagração Então uma pessoa Que quer poder de Deus Ele vai orar e jejuar Vai ser cheio do Espírito Santo Cheio do poder Mas unção Tem a ver com submissão Se não tiver debaixo De uma submissão É só emoção É o que é nascido da carne É carne O que é nascido do Espírito É Espírito Mas também a pessoa Que foi derramado óleo Na cabeça dela Não quer dizer Que ela seja desobediente Não quer dizer Que ela seja vazia E não quer dizer Que ela esteja fazendo diferente Não, ela está fazendo Como está escrito Na Bíblia Na Bíblia não está escrito assim Até hoje Eu desconheço Eu desconheço As consagrações Sem derramamento De óleo Na cabeça Eu nunca vi Se houver Então eu vou ter que falar Eu vou ter que falar Da minha Isso com base No cotidiano das igrejas Da minha consagração Eu fui Consagrado pastor Fui ordenado Por uma ordem mundial Não foi derramado Nenhum óleo Sobre a minha cabeça E tenho certeza Que a unção do Senhor Está em mim Por exemplo Tem duas semanas Que Deus nos usou Para fazer uma perna Crescer e voltar para o lugar Eu creio que só Deus Pode fazer isso Através da vida de um homem Sem unção Isso é impossível fazer Trabalho com libertação Desde que me conheço Como cristão Há mais de dez anos Nunca usei óleo E no entanto Os demônios Se submetem à autoridade Porque a autoridade É o nome de Cristo E é Cristo Então assim O óleo na minha vida Nunca me faltou nada E eu sou consagrado Eu sou pastor E sou ungido do Senhor Porque estou ligado nele Então se tirar o óleo A igreja não está É isso que eu quero dizer Eu não estou condenando Quem faz Não é A pessoa que faz Ela é um herés Não estou falando nada disso Eu respeito quem faz Mas a gente precisa entender Que o poder Não está no óleo É isso que eu ia falar agora Isso acabou Antes que no Velho Testamento Estava assim Era com o óleo Que se consagrava O óleo representava ali A unção Hoje não representa mais Se é que a usar A gente faz ceia A gente é um símbolo Um simbolismo a ceia Fazendo um memorial a Cristo Cristo está morrendo É o corpo dele que eu estou comendo É o sangue dele que eu estou bebendo Não é isso Isso mudou E a gente precisa entender isso A pessoa que faz isso As práticas Tem algum problema A gente tem que fazer De verdade Eu não tenho problema nenhum A não ser com o meu cabelo Que vai ficar todo melado E eu não quero que fique Então, agora Não é o poder que está no óleo Foi por isso que O poder não está no óleo E nem o poder está no pão E nem o poder está no vinho O poder está em Deus Mas a gente tem que fazer Como Deus mandou Mas Deus mandou Para ser isso Para ser o pastor Aí o senhor está falando O que não está escrito Na consagração Na consagração De pastores Na consagração De pastores Derramar o óleo Na cabeça Eu não vejo nada de errado Eu vejo a pessoa fazendo Uma coisa Que Deus não Eu não vejo nada de errado Na verdade Ungido Ungir pessoa com óleo Peraí Ungir pessoa com óleo Eu não vejo nada de errado Não, mas ninguém está falando Que é errado não Eu não estou fazendo O novo testamento Na verdade Eu tenho no púlpito Lá da igreja Reservatório De um azeite Com aroma Periodicamente Já teve momentos Que eu direcionei Para orar por alguém Chamei o presbitério E assim foi feito Como o Tiago Menciona isso Agora Não é uma doutrina Para o tempo Em que estamos vivendo Não é errado E ninguém está dizendo Que é errado Eu quero deixar muito claro Isso Que já fiz isso Não é um cotidiano Mas se não tiver Aquele azeite ali Entendo que pela fé A unção de Deus Virá sobre aquela pessoa Aquelas pessoas Eu não vou idolatrar O azeite Com base no que eu vi Lá no Antigo Testamento Não é separação de épocas É entender O que Deus nos ensinou No passado O que nos ensina agora E o ungido O que estamos falando De óleo Sobre a unção Através do óleo também Então eu entendo Que se faltar o óleo A unção de Deus Virá sobre os que creem Sobre os que creem É verdade Mas a gente não é errado Usar o óleo Não é errado Eu concordo também A gente não está aqui Discordando Penso que a gente Precisa tomar cuidado Hoje existe no Brasil Uma indústria do misticismo Aí vão lá para a televisão Diz aqui Tem o óleo de Israel Que você vai levar para casa Você vai pagar X valor E parece que toda A expectativa da pessoa Está no óleo Não está A partir de Jesus As perspectivas mudaram O pastor Ivan Falou algo interessante Eu lembro dos Dos filhos de Cefas Na Bíblia Que acharam Porque Paulo expulsava demônio E foram lá também Tomaram uma coça Do diabo Porque o próprio demônio Falou para eles Eu conheço Jesus Eu conheço Paulo Agora vocês quem são Então toma Porque não é o óleo Eles eram filhos de sacerdotes Cefas era um sacerdote Um dos principais sacerdotes De Jerusalém na época E não respeitou Não é filho de peixe Peixinho é né Como eu te diz no ditado aqui Você é filho de quem Não é isso Na Bíblia não funciona assim Márcio Você mencionou caráter E o pastor Sérgio Mencionou que Davi Foi ungido três vezes E o cara cometeu homicídio O cara cometeu adultério Segundo o coração de Deus A diferença dessa prática Pecaminosa Depois de tomar Digamos assim um termo muito coloquial É um banho de azeite Por mais de uma vez Ele entristeceu a Deus Ele pecou contra Deus Só que a diferença Que nós temos visto Nos dias de hoje Que tem muita gente Que recebeu óleo na cabeça Pecou Por exemplo Eu fui um homem Que peguei contra Deus Mas ele conhece o meu coração E sabe que eu me arrependi De coração É a falta de arrependimento Hoje em dia Que desvaloriza Aquele azeite Sendo derramado Da cabeça da pessoa E vou falar um negócio aqui Que é desagradável Se você entrar nos presídios Hoje Está cheio de filho De pastores Que derramaram óleo Na cabeça Mas infelizmente Estão desviados Do evangelho Eu creio que nós Precisamos tomar muito cuidado Porque o verdadeiro evangelho É poder de Deus Sim Mas nós temos que tomar cuidado Com algumas coisas Nós estamos vivendo hoje Principalmente uma realidade Dentro do Brasil Que precisa ser confrontada Essa indústria Esse mercantilismo De que se vende óleo Se vende sabonete Sabonete ungido Gente Eu acho que eles pegam Aquele texto da Bíblia Que diz que Jesus falou Que os sinais que eu fiz Vocês farão maiores ainda Se possível Jesus não está falando Em quantidade Jesus está falando Em continuidade Da obra que ele começou Não em quantidade E o pessoal está pegando Aquilo ali Ah, mas Jesus cuspiu Fez lodo E aquilo ali sarou Mas você é Jesus, cara Então, infelizmente Está meio complicado, né É, porque as pessoas Pegam a parte do lenço Para curar pessoas de Paulo Mas ali não é uma doutrina Foi uma situação que houve Então a gente tem que Separar isso também Não foi nem Paulo Que pediu Foi o povo mesmo Que eles detaram Que as vezes A pessoa bota Como se Paulo quisesse Mas foi o povo Vamos lá então Para mais um break O papo quando é bom Passa rapidinho, viu Tem mais dois blocos pela frente Não sairão Antenados, vai e volta Já, já Estamos de volta aqui Terceiro bloco Antenados na geral Falando sobre o poder Da unção Você que chegou agora Ligou a sua televisão Estamos aqui Num bate-papo Para saber se esse óleo É importante Ou não é importante Então baseado aqui Se a igreja não tiver óleo Tanto faz Não 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 concordo não Não concordo não Tem sim, tem não Espera aí Vou dar uma explicação Como uma pessoa falou Que tem pessoas Que usam óleo Foi ungido com óleo Deus abençoe Se não usa Deus abençoe Então Não, não Espera aí Vamos conversar A respeito disso A pessoa Foi ungida com óleo Deu um péssimo testemunho Certo? Então Então o óleo não serviu de nada Então o óleo tem interferência No caráter da pessoa Então é a pessoa Que não foi ungida com óleo Igual Judas Expulsou o demônio Curou o enfermo E traiu o Jesus Isso não tem nada a ver Uma coisa com a outra O óleo não tem a ver Com o caráter Da pessoa O óleo Para que serve? O óleo é um ritual Do Antigo Testamento Que ficou no Novo Pessoas Todo mundo usa no Novo Existem coisas Existem coisas No Velho Testamento Que foi Acabado Só um minuto Eu vou chegar lá Mas quando você diz Todo mundo Só fala que eu fiz Ele fez Ele fez Não é Tem que mudar a fala Eu faço Existe coisa que acabou Por exemplo Por exemplo O ritual De sacrifício Do Cordeiro Acabou Mas ali A lei moral Continua Por exemplo A lei moral Acabou No dia que chegou Jesus lá E sentou E falou assim Vamos fazer A Páscoa O pessoal falou Ué, cadê o Cordeiro? O Cordeiro é o próprio Jesus Então alguma coisa mudou Agora A unção de Deus Consagrando pastores Com óleo Isso continua Mas ninguém está contra isso Pastor Acho que antes de ungir Outra coisa que o senhor falou Eu acho que antes de ungir Tem que olhar o caráter sim Tem que olhar Ninguém consegue ver o caráter Pastor Deixa eu te dizer uma coisa Pastor Vou para a Bíblia A árvore a gente se percebe Pelo fruto Ser usado por Deus Não significa que você está sendo aprovado por Ele Senhor Em teu nome Curei os enfermos Em teu nome Eu expulsei demônio Em teu nome Eu fiz tanta coisa O que vai ouvir do Senhor Eu não te conheço Mas sabe o que acontece Márcio Nós estamos vivendo uma época Nós estamos vivendo uma época Em que muitos Não todos Não tem consagrado Tem promovido Qual é a diferença Está trabalhando certinho Chega no horário Tem a capacidade de fazer isso Então promove ele Então a consagração É uma vocação A homem O Paulo falou bem claro Para Timóteo O que eu tenho te ensinar Tu confia homens fiéis E idôneos Idôneo é preparado E fiel Todo mundo sabe o que significa Então é possível Perceber sim Não é impossível Se decepcionar Com uma pessoa fiel Porque o mais fiel Dos homens na terra É possível decepcionar Qualquer um O único que não pecou Nem com os lábios Foi Jesus O nosso Senhor Mas com certeza Eu vou Consagrarei alguém E digo aqui Com muita tranquilidade Que mesmo tendo Um entendimento Do que significa No antigo E que Jesus É a unção Sobre nós Nos dias de hoje Eu realizando Uma consagração Hoje Eu derramaria Um pouco de azeite Sobre a cabeça dele Entendendo que o Senhor Não vai me condenar Porém não vou Colocar o meu Entendimento Sobre aquele azeite É algo que é De costume De costume E é bom diferenciar isso Nós as vezes Aplicamos algo Como se fosse Uma base bíblica Do que é costume De ensino Tem muitos ministros Que estão levando A frente aí Costumes de ensino Dos seus líderes Não é de respeitá-los Mas é parar um pouco E analisar as escrituras sagradas Com a ajuda do Espírito Santo Isso faz quebrar Muito o protocolo Então a gente percebe aqui Que a unção Está para além do óleo A unção É uma capacitação Do homem Vai além A unção Não tem nada A ver com óleo Essa é a melhor definição Unção Não tem nada A ver com óleo Unção É Jesus Cristo Eu acho que tem Jesus Cristo É ungido Toda unção Está representada Em Cristo Cristo esteve Em nosso meio Durante 33 anos E realizou Tudo o que é possível Se você quiser falar De todos os milagres Que acontecem hoje Jesus realizou Sem um pingo de óleo Em nenhum dos milagres dele Jesus derramou A unção dele Sobre os que ficaram Vem Pentecoste Espírito Santo Hoje Hoje Está com todos nós Estamos na dispensação Do Espírito Santo E também não há ódio Na dispensação Do Espírito Santo Então Jesus Ele é a própria unção Quem tem Jesus Está ungido Está ungido Está ligado na videira Verdadeira Está lá João 15 Do 1 ao 5 Não A gente quando olha Aceitar Jesus Aceitar Jesus O Espírito Santo Habita em nós Certo? Está ungido Não O Espírito Santo Habita em nós Jesus está dentro de nós Entendeu? Quando eu aceito Jesus Quando eu levantei minha mão Aceitei Jesus O Espírito Santo Me arrependa Me arrependa Quando eu dou frutos De arrependimento O Espírito Santo Está em mim É um outro debate Tem seis minutos É um outro debate Eu penso que Aceitou Jesus O Espírito Santo Entra naquela pessoa Aceitou Agora Existe um trabalho Um período de libertação De transformação Na vida De cada um Cada uma pessoa Que aceita Jesus Então O Espírito Santo Começa a agir Agora a unção Para trabalhar na obra É diferente É diferente Totalmente diferente Quando Deus chama a pessoa Para trabalhar na obra Ele capacita A unção A obra de Deus Evangelizar Dirigir culto Expulsar demônio Curar enfermo Pregar a palavra A pessoa tem que estar preparada Existiu dentro de uma igreja Um monte de líder Aí que caiu uma mulher lá Dentro da igreja Expumando Aí o pessoal falou É ataque epilético Foi lá Tirou a meia da mulher Saiu um demônio A Bíblia está dizendo Que é demônio Aí o irmão falou Se é demônio Então expulsa Eu falei Expulsa é o demônio mesmo Não está entendendo Então hoje em dia Não tem gente Nem capacitado para isso Por que? A unção tem preço A unção é jejum É oração Você tem que orar Você tem que jejuar Passar sem comer Aí você tem que buscar O Senhor Para Deus te dar Aquela unção Para você fazer a obra A unção é inerente a nós Isso é poder Jesus está descendo Dos montes E os discípulos Estão lá tentando expulsar O demônio de um menino Que tinha ataque epilético Aí o que acontece Eles não conseguem Aí Jesus chega lá Expulsa o demônio Depois chama eles no canto Conta para a gente O que você fez Rapaz Vocês tem pouca fé Olha aí Já daria um outro debate Até quando estarei convosco Aí ele entra dizendo o seguinte Tem casta de demônio Que só sai com oração E com jejum Aí já Você está entendendo A missão Aliás a unção É inerente a mim Não é eu que escolho Ser ungido É Deus Tem muita gente Que jejua Muito tempo Sobe monte Desce monte Isso não vai Trazer unção Para a vida dele não Não é o jejum Que expulsa o demônio não Quem é ungido Pelo Senhor Independente se caiu Azeite nele ou não Quem é ungido Pelo Senhor É bem que provável Que ele vai ter Um período de jejum sim Ele vai ter um período De oração Tem gente que acha Que a unção entrou Não precisa orar Não precisa orar Não Aí não Aí essa pessoa Está abrindo mão Daquela capacitação Que Deus investiu Sobre a vida Que foi o caso de Saúl Que deixou de Porque ele era um bom rei Era um bom guerreiro Era um ótimo rei Né A unção veio sobre ele Porém Ele começou a ficar Tão seguro de si Começou a buscar tanto A ouvir tanto profeta Que ele achou Que poderia fazer O que quisesse Então tem propósito A unção E qual é o propósito Márcio O propósito da unção É a realização Do seu chamado Conduzir as pessoas Até Deus Realização Cada um tem um chamado Um propósito de Deus Nessa terra A unção Na obra de Deus Vai te capacitar Para realizar Aquilo que humanamente Você não consegue realizar Eu louvo a Deus Eu não nasci num lar evangélico Me converti com 16 anos de idade E vivi alguns processos Dentro da igreja E no ano de 2013 Eu vivi uma experiência real Com o Espírito Santo A minha linha é pentecostal E eu creio Porque Jesus quando diz lá Olha, não faça nada Sem antes Viver uma experiência Com o Espírito Santo Ele fala isso Para 500 Mas 380 Foi embora Só ficou 120 No cenáculo Então nem os discípulos Começaram nada Sem antes Receber A capacitação Do Espírito Santo Sobre a vida deles Essa é a minha visão Maravilha Então temos que buscar Essa capacitação Aí é revestimento Eu estou nu Eu estou nu Vamos fazer Eu estou nu Aí aceitei Jesus passa a ter uma camisa É o Espírito Santo Agora eu vou lá Para pentecoste Entendeu? Aí banho Um terno em cima Dessa camisa Um terno em cima Do outro terno Um terno em cima Do outro Aí eu não estou mais vestido Eu estou revestido Esse revestimento de poder É diferente da unção 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 Separação Unção Fala de dom espiritual Cada um tem um dom Cada um tem uma chamada Específica Unção é uma coisa Aí nós vemos que a unção De Elias Era para pregar Para reis Para pessoas Outros já teve A unção diferente Moisés afrontou Os exércitos todos Do Egito Os demônios todos Afrontou Quem tem essa unção De afrontar O exército Todo dos Estados Unidos É uma unção diferente Outros tem unção Para ser missionário Fala de serviço De Deus Gente Então a gente Não está misturando Dons espirituais Com dons ministeriais O senhor que está misturando A unção Ela é para fazer Um serviço Entendeu Mas só que Essa unção Como é que a pessoa Recebe a unção Um as pessoas Estou falando Bem explicado No novo testamento Jesus chamou Os discípulos E não derramou Óleo sobre a cabeça Deles Mas também falou Com cada um deles Assim Quando jejuares Unja a tua cabeça Mandou ele mesmo Não tinha a cabeça Com óleo Mas a palavra unção Neste interromper O senhor Porque o senhor Também mencionou Sobre o óleo Derramado As pés de Jesus Ali está dizendo Que é um guento De muito valor O termo gi É o derramamento De um líquido oleoso Que normalmente Era o azeite Normalmente era o azeite Mas pode ser um perfume Pode ser uma água Eu estava ali no banheiro Ungi meu cabelo agora Com água ali E passei assim No meu cabelo É o termo do jejum Para quê? Para que não aparente Que você está jejuando É uma coisa entre você e Deus Para que ninguém veja Que você está com a fisionomia De uma pessoa Que não está se alimentando Essa unção É totalmente diferente Porque a unção aí É no contexto De passar um líquido Sobre si Como o perfume Nos pés de Jesus Que foi mencionado Como esse líquido Passado no cabelo Quando está jejuando Podemos dizer Nos dias de hoje É um gel Para ninguém perceber Que você está No momento de abstinência Está entendendo? Então é uma unção Com um contexto diferente Do que está sendo debatido E antes de chegar Eu acho que respondendo A sua pergunta Sobre o propósito Qual o propósito Da unção? A gente pode tentar entender O propósito da unção Quando a gente olha Para a vida de Cristo E falando de novo Testamento De novo Que eu preciso me apegar Em Cristo Porque é ele Que eu tenho que imitar Então por isso Que eu me apego muito Ao novo testamento Jesus ele é batizado Por João Batista E naquele momento Vem uma voz dos céus E diz Eis aí o meu ungido Desce sobre ele Uma pomba Que é o Espírito Santo E ele é conduzido Pelo Espírito Santo Ao deserto Então mediante essa passagem Eu entendo que a unção Ela é para nos capacitar Para realizar A obra do Senhor Para vencer as tentações Para vencer as dificuldades Para vencer todos os obstáculos Que vai ser Porque só a partir daí É que Jesus começa a fazer É tentado por Satanás E ele é preparado Para fazer a grande obra Eu também concordo Acho que isso também Porque o Espírito Santo Me ungiu Para pregar boas novas Aos mansos Aos aquebrantados de coração Teve um objetivo Eu concordo com isso Entendeu? Agora estou falando O seguinte Eu não sei se vocês estão entendendo O que eu estou dizendo O ritual De consagrar pastores E derramar óleo Sobre escuro Sobre a cabeça Só que ele não está entendendo Parece que é o senhor A gente já entendeu Que não é ritual Só o senhor Que está batendo na terra Então a gente entendeu O senhor é que não está entendendo O senhor está muito preso A questão do óleo na cabeça E é ritual Não tem ritual Se não tiver Me desculpa Até porque Pastor Ivan Não é o óleo Que vai garantir O chamar de ninguém É uma vida É um posicionamento Diante de Deus É você levar o evangelho A sério E cumprir o propósito Tem muito ungido Por aí Meu irmão Que está untado E tem gente Que não é ungido Está a mesma coisa Isso não influencia No caráter da pessoa Elias Quando fez lá O rego Fiz o rego Botou 12 pedras A oração dele A oração dele Fiz tudo Como o senhor Me mandou E tem gente Que não quer fazer Como Deus mandou Bota uma coisa na cabeça E sai fazendo Deixa eu ir para um break Não pode gente Vamos precisar fazer O programa 2 Dá um som Só começou A gente não conseguiu Ainda chegar Onde a gente gostaria Mas olha aí Você que está ligado Vamos para um break Vai ter mais um bloco Que a gente vai finalizar Com chave de ouro Mas provavelmente Vai ter um outro programa Sobre um som Parte 2 Não sai não Antenados vai e volta já já Estamos de volta Quarto e último bloco Falando sobre o poder Da unção Você que chegou agora Deus abençoe a sua vida Um beijo grande Para você que sempre participa Sempre lembrando Que você é o patrimônio Da Boas Nove Então permaneça aqui Conosco todos os dias Às 17 horas Segunda a sexta Sempre edificando A sua vida O Brasil inteiro Fica ligado Antenado nesse programa Porque queremos exaltar A Cristo Exaltar a palavra de Deus Pregar o Santo Evangelho Esse é o nosso propósito Vamos lá pastores Fazer um resumo Da unção O que você poderia Instruir A igreja brasileira Agora que está Nos vendo De repente O que ela deve entender De unção E o que ela não deve entender De unção Para que ela possa Diferenciar O que é certo O que é errado Em relação a esse tema Vamos começar aqui Ivan O que você acha Que o cristão em casa Deve entender Por unção E o que ele não deve Interpretar Por unção Primeiramente Como provavelmente Vai ser minha última fala Quero dizer que Pastor Sérgio Que eu te amo E que as discordâncias Não nos impedem Isso De verdade Eu sempre digo aqui Que o que nos une É muito maior Do que aquilo Que nos afasta Exatamente Exatamente Podemos pensar E discordar De alguns pontos Não diminui nada O que sentimos Um pelo outro De verdade Te respeito muito Mas a gente precisa Defender o que é Aquilo que a gente acredita Em relação A unção Você perguntou O que é a unção O que define a unção A unção Para mim Ela é definida Em Cristo O óleo É um símbolo Que foi usado No Novo Testamento Usado para ungir Sacerdotes Reis Profetas Juízes E termina Na graça Com Cristo As pessoas Que hoje Usam Essa prática Não vejo Nenhum tipo De pecado Em relação a isso Mas também Não vejo Nenhum poder No óleo O poder Está em Cristo Então As observâncias Para uma consagração Para uma unção Acho que ninguém Tem o poder De ungir ninguém Começo por aí Deus quem chama Deus escolhe Deus separa A partir disso Lógico que tem a ver Um reconhecimento E aí a gente precisa Observar o que está Em 1 Timóteo E escrito a Tito Quais são Se ele tem Todas aquelas credenciais Chama Examina Porque ali está escrito Que ele precisa Manejar bem a palavra Exame Consagração Mediante uma igreja E aprovação É assim que eu creio E a partir daí A gente tem que observar E a gente vai cometer erros Com óleo Sem óleo A gente vai cometer erros Vai ter gente Que vai passar por isso tudo E vai errar E vai pecar E enfim Mas a unção Eu creio que é A capacitação de Deus Para que você atinja O propósito Que ele escolheu Que você tenha Aqui na terra Sem a unção Você não vai atingir O que Deus quer Marcelo Sim Sim como também deve ser Minha última fala Eu quero Não fiz no início Mandar um abraço Para o povo de Santa Cruz Mas teremos essa oportunidade De despedida Bom A unção Vai se dirigir a Cristo Cristo Porque a palavra grega Crisma Então vai parar em Cristo Que significa ungido E no hebraico Messias Ungido Ou seja Tudo aquilo que houve No antigo testamento Vai direcionar a Cristo Cristo atuando Na vida de pessoas Levantadas por Deus Tanto para reinar Porque Deus se preocupa Com o governo de um povo Deus está triste com o Brasil Abrindo parentes Então Deus sempre se preocupou Com o governo de um povo Na área também Da política Que antes era representada Só por reis A unção era feita sobre eles A unção era feita Sobre os profetas E no tempo da graça Em Cristo Não é errado Pecado Você realizar o azeite consagrado Um termo utilizado Para ungir alguém Para algum fim Do propósito de Deus Mas enfim Eu entendo que Mesmo sem o azeite A unção de Deus Vem Porque é a capacidade Paulo disse Que a nossa capacidade Vem de Deus É a capacitação Dado ao homem Ou uma mulher É para realizar Um propósito De Deus na terra Em edificação A sua igreja Que somos nós A vontade do Senhor É que todos sejam ungidos Ou seja Que se arrependa E olhe para Cristo O filho do Deus vivo Maravilha Márcio Ok gente Gente eu acho que O tema é amplo Ficaria um bom tempo aqui Eu penso que a unção Eu louvo a Deus Pela unção de Deus Na minha vida Eu não seria nada Aliás Nós seríamos comuns Se não fosse A ação E unção Do Espírito Santo Através da nossa vida Nós somos esse recipiente Que a unção cai E a gente gasta Deus usa de novo E enche de novo Eu penso que a unção É para a terra Não é para o céu A unção é para agora É para ser gasto aqui Para ser usado aqui Agora penso também Que a unção não é tudo Um dia Jesus envia os 70 Lá eles voltam alegres Felizes Dizendo assim No teu nome Somos demônios Até os demônios Caem para o terra Jesus fala para vocês Estão alegres por isso Antes Alegrai-vos Para que o vosso nome Esteve escrito no livro da vida Acho que isso é que é importante A verdadeira unção É amar o próximo É usar de misericórdia É ter compaixão das pessoas A gente Vem de uma igreja Muito espiritualizada Espiritualista demais Esquecendo de cumprir os mandamentos Primeiro Amar o próximo E amar a Deus Então eu penso que a unção É para a realização De um propósito Aqui na terra Porque a unção Tem prazo de validade A hora que o propósito acabar Acabou a unção Acabou tudo Maravilha Olha só Eu já discordo Algumas coisas aqui Dos irmãos Eu sou discordante E quero dizer Quero dizer para vocês Que isso aqui Não é uma palestra É um debate Não podemos ficar ofendidos Se um tem Um pensamento diferente do outro Eu acredito Que Deus Coloca alguma coisa Dentro do óleo Sim Da unção Porque diz que multiplicou O azeite da viúva Houve uma unção ali Entendeu? Diz que pegou Vaso emprestado Multiplicou Alguma coisa de Deus Entrou ali E esse ritual Que as pessoas usam De consagrar pastores Eu acho uma coisa Que não acabou ainda Continua a mesma coisa Na minha igreja Consagração Tem que ter óleo Na igreja De muitos pastores E a Bíblia relata Que o Davi Eu entendo assim Davi já era ungido Quando estava lutando Com o urso Entendeu? Com o leão Mas ele teve que ganhar Três unção ainda Uma de Samuel Deus teve que ir lá Ó Samuel Pega o teu azeite e vem Ele teve que receber O azeite sobre a sua cabeça Ele tem um propósito Então Para o ministério dele Ser complementado A unção de Deus Não é Não é o óleo Mas é o que Deus Deposita no óleo E na vida do homem Não deve ser desperdiçado Que é o Espírito Santo Resumindo tudo É o Espírito Santo Olha o símbolo Do Espírito Santo Nós estamos falando De simbologia Deus se apoderou De Davi Entendeu? A unção de Davi As três unção de Davi Tinha um propósito A primeira ele foi ungido Na frente da família dele É a autoridade Sobre a família Depois sobre uma nação E depois sobre todo o reino Por isso as três unções Não só para ele ficar Mais ungido Exato Mas havia um propósito Que uns são Outros não Vamos ser Obrigado pastores Pela presença de vocês O papo como sempre Uma benção Vai precisar Do programa Poder da Unção 2 Beijo grande para você Obrigado Brasil Obrigado a todos Que estão aqui conosco Até a próxima Pode confiar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado.